Você sabe qual é o chá certo para usar na sua dor de estômago? Eu sou a professora Katrin Gritzmar e no vídeo de hoje eu vou te explicar que existem diferenças de chás para serem utilizados em diferentes dores de estômago. E não é qualquer um que você pode utilizar. Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Como escolher o chá certo para a dor de barriga? Então a dor de barriga pode ser causada por diversas questões. A dor de barriga pode ser uma dor de gastrite, por exemplo. A dor de barriga pode ser uma dor de um alimento ali parado, que não está sendo digerido pelo suco gástrico. Não é verdade? E tudo isso é diferente na hora de escolher o chás. Por quê? Porque a gente tem chás, a gente tem plantas medicinais que aumentam essa acidez gástrica. Ou seja, vão aumentar o suco gástrico do nosso estômago. E a gente tem chás, plantas medicinais que diminuem a acidez gástrica, diminuem a quantidade de ácido ali no nosso estômago. E dependendo do porquê da sua dor de estômago, isso pode piorar a situação. Porque olha só, digamos que a sua dor de estômago é por causa de uma gastrite. E daí você deve utilizar plantas medicinais que diminuem a acidez gástrica. Porque é essa acidez gástrica que está fazendo a dor ali no estômago, né? Que está machucando o seu estômago. Por isso que é a gastrite, que é uma inflamação do seu estômago. Então, nesse caso, a gente vai ter que usar plantas medicinais que diminuem a acidez gástrica. Como, por exemplo, uma espinheira santa, uma erva baleira, uma tançagem, um picão preto, um boldo nacional. São plantas que diminuem a acidez gástrica. Que vão proteger ali a mucosa do teu estômago e vão melhorar questões de gastrite e úlcera, por exemplo. Já, se a sua comida está parada ali no estômago, se ela não está digerindo, aí o ideal é que você utilize plantas que aumentem o suco gástrico, né? Como, por exemplo, o alecrim, o dente de leão, o funcho, o gengibre, a losna. São tudo plantas que aumentam a produção de suco gástrico e, com isso, vai melhorar a sua digestão. Vocês entenderam que, se vocês não utilizarem as plantas corretas, pode piorar a situação? Por exemplo, você está com gastrite e você toma um chá de gengibre, por exemplo, que aumenta mais ainda a acidez gástrica. Com isso, você vai piorar a sua dor da gastrite. Ou, por exemplo, sua comida está parada ali no estômago, né? Você está ruim e, daí, você acaba tomando um chá de espinheira santa, porque é para o estômago. E, daí, você acaba piorando ainda a situação, porque vai diminuir ainda mais o suco gástrico e vai dificultar mais ainda essa digestão ali dos teus alimentos. Entenderam a diferença? Então, assim, dependendo do caso da dor de barriga, você vai ter que utilizar ou um tipo de planta ou outro tipo de planta. E, ainda, tem os casos de má digestão de gorduras, né? Que a pessoa comeu comida muito gordurosa e aquelas gorduras não estão sendo bem digeridas. Daí, o ideal é que você utilize chás amargos, plantas medicinais amargas, para estimular a produção da bile, né? Que vai ser produzida ali pelo fígado, ser mandado para a vesícula, que manda ali para o dodeno, para a digestão dessas gorduras. Daí, plantas amargas, né? Sálvia, Marcela, Lozna, são plantas ótimas para ativar aí a produção da bile. Então, olha só quanta coisa diferente aí. E a gente pode se confundir. E a gente tem mania, às vezes, de misturar dois chás, né? Então, imagina misturar um chá de funcho com uma espieira santa. O teu organismo vai dizer sim, mas é para aumentar a acidez gástrica ou é para diminuir a acidez gástrica? Então, a gente tem que tomar cuidado aí para a gente não colocar plantas antagônicas, né? Plantas que são opostas umas às outras ali na combinação do teu chá, né? Então, olha só quanta coisa aí a gente tem que levar em consideração para fazer um tratamento correto. E eu te ensino a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. E se você quiser saber mais sobre plantas medicinais, adquira o curso Plantas Medicinais 130+, onde a gente fala sobre tudo isso e muito mais. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, curte ele também, mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.